Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Bom que 0003227 no momento desse vídeo, subindo lá na Binance pessoal, ranking 53, 2 bilhões de dólares de market cap e 1 bilhão de dólares de volume nas últimas 24 horas, faltam 10% para ela chegar a seu topo histórico. Ela subiu ano passado 5.025%, nesses últimos 200 dias 10.559, deve ter muito milionário em bonque, meu Deus do céu. Nos últimos 30 dias 208%, 14 dias 147%, 7 dias 176%, hoje está subindo 30%, que isso pessoal, que alta é essa? Essa é muito monstruosa, a alta da bonque, tá? E agora ela vem para explodir o topo, tá pessoal? Nossa senhora, vamos ver como é que ela vai fazer. A 10% ela rompe máximas, trouxe ela aqui na Binance. Eu sou o Halmaro Criptomoedas, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Galera, se romper aqui, vai embora, tá? Não tem muito o que fazer. Até esse topo aqui da Binance, são a bagatela de 23%. Pode subir muito mais do que isso. Se ela respeitar a formação que ela está apresentando, ela vai fazer um hiper, mega, ultra pivô de alta. E aí esse pivô de alta vai jogar o preço lá para a casa dos 777.47 aqui em cima. Meus amigos, vou falar uma coisa. Quem esperou e comprou na Binance, pegou esse fundinho aqui, se vier esse 100% de fibo vai fazer 500%. Só que quem está comprado antes da Binance estar segurando, pode ficar milionário com essa pancada de alta para cima. Que loucura é essa, pessoal? As meme coins estão deixando a maioria das criptomoedas para trás, tá? Quem investiu em meme coin aí, deixou o dinheiro em meme coin, está sorrindo à toa. Tem o direcional aqui para esse 0004770, o semanal também. Mesmo processo, é o rompimento. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, ó. Até para ajustar o topo aqui, ó. Deixa assim mesmo. Esse rompimento, tá? E a gente vai buscar aqui essa região. Tem que romper esse topinho aqui dos 00040, tá? Rompeu, vai embora. Vai em explosão de alta total. Não tem muito o que se falar da Bonk, porque está aí naquela mesma força compradora dos outras criptomoedas, das outras meme coins. Vem para explodir o topo histórico, explodir a alta. A força compradora aqui é nítida, tá, pessoal? Os candles são muito fortes, são candles gigantescos de alta. Se eu acertar os candles aqui, ó, você vai ver que são candles gigantescos de alta. A gente já tem a formação da matrix compradora, é um default trap, hoje já está explodindo na alta novamente. Então, ela vem em fortíssima alta, tá? E provavelmente não vai parar de subir por esses dias, enquanto o Bitcoin estiver em alta. Ela deve imprimir força compradora. No Ventimoku foi explodida para cima também, tá em alta aí. Você vê a banda de Bollinger, tá em expansão de alta e com dificuldade. E os indicadores aqui, você já chega na sobrecompra, mas o Vortex tem muito espaço para subir. E o MACD, um pouquinho mais de espaço para subir, mas ainda dá para pegar alta de mercado da Bonk. Parabéns para quem comprou esses fundos, parabéns para quem tem Bonk antes da Binance. Espero que você fique milionário, meu amigo, e te desejo tudo de bom. É uma pena, o Romário não tem Bonk na carteira também, pessoal. Outra memecoin que eu acabei não acreditando, não investindo, porque entrou na Binance e tinha subido muito. E agora, provavelmente, eu vou ver ela romper o topo histórico e subir aí mais de mil por cento, se der aí tudo certo. Então, fica de olho nas criptomoedas que você tem, que são memecoin, aproveite quando ela explodir esse topo histórico e tiver muito lucro. Realize um pouco desse lucro, bote no bolso, sei lá o que você quer fazer, comprar uma casa, um carro, algo do tipo. Realize seu sonho e vá ser feliz. Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui no meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.